Agora apertou o homem sem abraçar. Vou dizer uma coisa. Hoje é sato. É de dentro, correu atrás de gato. Como eu já corri muito, está eles aqui. Os homens são espetaculares. Os homens aqui, os Joaquim primeiro, são espetaculares. Mas só que o cipó ali, meu filho. O cipó. Vou bater parabéns por botar a mão no sedém do burro. E do garrote que vai correr aqui. Vou dar parabéns aqui. Vou te botar a mão no sedém da raiz. Isso que eu quero dizer. Mas tem que dançar bem o pescoço. E aqui, isso aqui. E aqui. Porque senão não vai não. O cipó, não é porque... Não. É porque o lugar é amarrar. Não é que nem lá no território de Namicê. Eu estou certo ou não estou? Diferenciado, né? É, eu vejo, eu vejo assim. A qualidade. A gente recorrendo aqui. Eu acompanho sempre aquele velho que vem aqui para as corridas do boi pré-ar. Eu vejo. Fica conversando comigo ali. Me dá uma cachaça que vem de lá, da terra de motinho. Abra as ribeiras dele aqui. Ai, eu tô na cachaça já estirando aqui. Vou esquecer muitos vídeos hoje. Obrigado.